O município de Mafia será feito um troncamento em direção então à Peritiba. Aqui tem alguns vagões abandonados. Filitério aqui dentro de vagões. O município de Mafia vai ser total em direção. O município de Mafia está em direção de queda de fornecimento. Os mais importantes são as que sejam a Peritiba. O município de Mafia foi fechado em direção de Brechias e da Força. O que é isso? O outro lado Ali é a oficina dele Uhum, eu vi lá